Eu queria também, eu queria também, responder ao bolo, ao palco da cidade, o blogueiro que a Julia Fernandes. Mas eu quero dizer a você, Julia Fernandes, aos blogueiros presentes, nessa rádio que está tendo a estar ao vivo, aos seus vereadores e presidentes, quando a vossa excelência diz, quando você diz que, há o olho, prefeita do Sinem, olha, a prefeita do Sinem, tudo o que entra no município e sai, ela está. Tudo o que paga, alguém não paga, ela está. E tudo quanto é funcionário, quem entrou e que saiu, trabalha, trabalha, ela está. Os ordenadores de despesas são o secretário de saúde, o secretário de educação, o secretário de educação, o secretário do bairro. Os ordenadores de despesas, as estaturas, são para o PDC. Qualquer pagamento da saúde, da educação e da saúde social passa pela mão da PDC. Então tudo passa pela mão dela. Nada nós fazemos, nada nós fazemos sozinho, tudo passa pela mão dela. Quando você diz que há de olho, não. Ela não precisa de olho, ela faz de tudo. Agora você cobrar, que tem, que precisa realmente, é a subalotação do Lapa, acredito, que é a maneira que nós temos que mudar aquilo ali. Mas pelo menos, pelo menos as coisas mudaram, as coisas mudaram e agora mesmo, vamos construir agora 50 leis no Lapa. O governo federal tem uma UPA de 50 leis, aqui também uma chavalhinha, o mais governo de Lapa com 100 leis que vai ser construído. Esquecendo o governo federal e o governo do estado, nós vamos só utilizar o Lapa com 50 leis para ser aplicado. Nós estamos com dificuldade, nós estamos com dificuldade, agora tem que ter paciência, porque as coisas estão mudando, as coisas estão melhorando. Agora, querer bater, querer bater, bater a pessoa e ser usado pelo próprio governo, eu queria que você estivesse a falar e dizer, quem está mandando bater? Tira o seu bloco e quem está mandando bater? Eu vou te parabenizar o próprio governo. O próprio governo, que alguém do governo está mandando bater? Ou você veja? Gente do próprio governo, como o governador Braga, o governador de Sá, a gente pergunta, gente do próprio governo, dizendo que está tendo voto, está tendo corrupção? Então, nós vamos publicar o público, nós vamos produzir o prescrito para descobrir o que está roubando. O que eu queria agora, tem uma coisa aqui registrada. Registrada aqui. O senhor é o Marcelo, que é o presidente do Lapa. É muito fácil chegar a quem está mandando. Secretário responde nada aqui. Secretário, só faz então, que o senhor, aquele que a autoridade maior, manda. Por conta própria, com certeza, o secretário não atira pedra no governo. Porque o governo é dividido e esclarece. Logicamente, está causando o esclarecimento do governo pela divisão. Então, logicamente, é alguém que está contrário. O secretário, óbvio, que entra no sujeito maior. Não está comprovado. Estou só para concluir, mas já está tomando o tempo. Aí que eu vejo uma matéria. Culpa atômica. Pedida na justiça, a cassação dos revistas, que é da cura da Belezinha, do bloco de iniciativa. Quer dizer, aí passou o toço de um patente, na minha família e na Belezinha. Aí o outro, eu estava com o feio. Onde está que a Belezinha presta? Porque a Belezinha é boa. Aí, está com o palma de saúde, vai na frente, está com o palma de saúde social. Quem não dá? Quem não manda aí? Porque o alvo é saúde. Onde está funcionando, está a saúde. O alvo é saúde. Como eu já disse, no dia que a prefeita pedir a secretaria, entrega o mesmo dia. Para fazer confusão nenhuma, até o ano pega. Porque ninguém está aqui para roubar dinheiro de saúde. Ninguém está aqui para iniciar dinheiro de saúde. Ninguém está aqui para trabalhar saúde. Porque aqui, o dinheiro que vem, dá para se trabalhar. Dá para se fazer uma coisa. Dá para se fazer uma coisa. Mas fazer politicagem. Fazer politicagem. E fazer palhaçada ainda. Aí não vai para brinco. Vai para brinco. Porque a gente, até com o Willian, eu podia dizer, quem está mandando é fulano de tal. Quem está mandando é fulano de tal. Porque, inclusive, eu vou desfugiar contra-cheque aí agora, lá no vento do caminho. Os contra-cheques, que gente está entrando no governo. Pois o nosso contra-cheque. Porque, pelo menos, a gente sabe o que está acontecendo. Sabe o que está acontecendo? Porque atacar, atacar é uma coisa. Agora, dizer, mudança, mudar uma coisa, outra coisa. Agora, eu vejo, senhor presidente, eu vejo que jeito está do próprio governo andando. Do próprio governo andando. Atacar uma ambulância que foi tirada só. E nós sabemos que aquela ambulância não chega em São Luís nem em Capacuru. Só para rodar aqui dentro para deixar os pacientes. E fora aquela ambulância que tem, tem mais quatro ambulâncias novas para rodar para a Teresina. Como a vereadora Márcia teve uma pessoa que estava quase morrendo. que queria morrer na Teresina, mas não deixou uma ambulância. Teresina, o paciente. Se fosse o governo do mar, ela tinha morrido. Como morreu para mais de cem pessoas nessas estradas que estão passando isso, dentro das ambulâncias. Quando tinha ambulância, porque a ambulância era a Chapalhinha que tinha. A ambulância que tinha era a polícia militar e o carro da Floresta funerária. As ambulâncias que tinha. E hoje, eu vejo que mudou. Então, nós vamos fazer uma polícia. Vamos ter coragem e dizer quem está mandando. Quem está mandando. Quem estiver mandando, nós vamos confrontar. Eu não tenho medo de ninguém. Para confrontar qualquer pessoa, eu não fico. Depende do que for, ele está me prendendo a dormir. Então, nós precisamos saber do governo. No próprio governo, essas coisas que acontecem na Teresina da Márcia. Porque essas coisas, essas coisas podem também atingir a prefeita. Eu não tenho nada concluída. Se eu tenho nada concluída, eu não sou. Se eu tenho nada concluída, só para fazer a pergunta, eu poderia ir lá. A gente não se pode dar a pergunta. Eu só vou concluída, eu vou terminar aqui. Então, eu não tenho nada concluída. Eu não tenho nada concluída para a vereadora Márcia, que é o vereador do Samuel, que é o vereador do Samuel. Eu não tenho nada concluído. Agora, se você quiser fazer as coisas, as coisas vão morar na tarde. Com respeito, com respeito e ver as coisas, não querer atacar, atacar, amando uma pessoa, amando uma pessoa, que a gente precisa saber quem é, para saber quem é. Por isso, isso a gente pode perder. Isso vai dar problema. Então, por isso, e por isso eu peço, e diga quem está mandando o governo. Porque falar bem ao prefeito, e falar bem ao secretário. Vereador, ninguém está mandando, não. Eu fui no hospital e presenciei tudo. Por isso, eu vou ter que pedir para... Ele está se dirigindo a mim? Mas você não é permitido. Pode. Você não pode nem estar falando, você não pode. Você não pode se dirigir a mim. Quem falar aí, tem que botar para fora da casa. Você não pode se dirigir a mim também. Então, eu vejo que nessa casa, tem que botar respeito. Quem tem respeito nessa casa, quem tem respeito, eu se fosse presidente, ia botar para a rua.